Episódio passado parece que o Leverkusen se acertou, tivemos várias vitórias seguidas e inclusive uma grande vitória contra o Leipzig, conseguindo assim a classificação para a final da Copa da Alemanha. Outra notícia boa é que o Luquinhas tem jogado muita bola e tá ajudando muito o Leverkusen com boas atuações e gols. E hoje voltamos aqui com tudo família, olha só, temos aqui o Main 05, depois temos o Colônia, temos aqui esse outro time aqui, estamos na reta final do Campeonato Alemão e temos também a nossa primeira final na Europa, vamos pegar o Werder Bremen pela Copa da Alemanha. Então já deixa o like e se inscreva no canal para a gente bater 3 milhões, gente, vai escrevendo aí, uma hora vai chegar, beleza? Daqui a pouco também vai ter novos jogos de futebol, vamos ter também o FC 25, quando começa a chegar esse período do ano assim, a gente começa a ter notícias dos novos jogos, quer dizer, do novo jogo não, do novo FC, é porque coincidiu que teremos um novo jogo de futebol e eu vou trazer vídeo aí nos próximos dias para vocês, então fiquem ligados. Bom, temos a certeza que não vamos mais conseguir o título do Alemão, a gente tá muito longe e aqui ó, título da Liga fora de alcance, a gente tá aqui gente, na sétima posição, melhoramos bastante e vamos ver o que o nosso treinador montou para esse jogo. O time tá bem, o time tá bem descansadinho, vem jogando bem, o Lucas tem jogado muita bola, inclusive deixa eu dar uma olhadinha na artilharia, o Chico é o artilheiro isolado ainda, tá? Mas olha só, a gente chegou na metade da temporada, metade para o final da temporada e já temos oito gols, dá para buscar essa artilharia, mano, seria tipo assim, insano, chegar na metade da temporada e virar o artilheiro do Alemão seria realmente muito bom, agora também mostra que a Liga tá com os atacantes meio fracos, né? O Chico, que é o artilheiro, tem feito muito pouco, só para vocês terem uma ideia, ele é o artilheiro isolado. Então vamos para o nosso primeiro jogo aqui em busca da vitória. E bola rolando, amigos, bola rolando, vamos para cima, vamos lá tentar fazer mais um grande jogo. Nossa sequência é boa, o time tem jogado, olha, ai, era em mim. A bola vai chegar ainda, hein, a gente consegue pegar. Calma. Vamos para cima. Pega a bola e vai para cima, no jeitão dele. O problema é que só tem... Ai, ai, ai. Deixou o cotovelo. Deixou o cotovelo o treinador brasileiro, o juizão brasileiro, mano. Tá pitando lá na Alemanha. Mano, eu tentei driblar, o jogador ficou meio preso ali, sei lá. Ali, ó. Aí depois, ó, rolou ali uma cotovelada. Rolou, o cara já sentiu... A gente deu uma provocada já, né? Deu uma provocada e o cara deixou o cotovelo e ganhou o amarelo. E aí falta para o Leverkusen, vem bola na área. Ai, ai, ai. Eu não acreditei, eu não fui muito, deveria ter ido. É o escanteio. Bola vai lá no meio da área, a gente vai tentar a cabeçada. Vai, tenta, velho. Não deu. Vou fazer o passe, boa bola. O time tá muito atrás, ó. Ai, soltou aqui, mano. Calma lá, calma lá. Isso. Vou passar. Deu um tapa errado, a gente teve que dar uma brecada. Brigou a falta. Ué, era a falta para mim, pô. Calma que a gente tá escapando aqui do 12. Já deixamos ele para trás. Vamos lá, vamos construir a jogada. Deu uma virada. Bola complicada, mas deu certo, hein? Chegou lá. Tem que estar sempre o apoio aqui, mano. Como tá marcado aqui? Vai, vai, vai embora, vai embora. Tô com o atrás. Vem o Lucas. Tenta escapar de esquerda. Vai bater, colocado. Golaço! GOOOOOOL! É aquilo que eu falo para vocês, né? A precisão do homem é diferente. Não tem jeito, mano. Se dá um mínimo de espaço para ele finalizar, a gente tem certeza de uma coisa. Vai ser muito perigoso. E dessa vez foi gol. O time foi tocando a bola. A gente pede a bola, escapa do 26 aqui, ó. E aí, mano, de esquerda. Bate colocado, tira do goleiro. Faz já o primeiro do Leverkusen. Que fase que a gente tá, mano. A gente tá voando. Realmente, acho que é a nossa melhor fase da carreira. Esses últimos jogos aí com o Leverkusen. Jogando muita bola, fazendo muito gol. Olha, eles estão chegando aí. Que bola perigosa na trave, mano. Falta para eles. Boa, já tiramos. Já tiramos a bola daí. Tô lá na frente, hein, filho? Tô louco. 26, agora não deixou eu brincar, não. Já chegou ali botando o bração, roubou a bola. E eles estão vindo. Cruzamento. Tira. Escanteio. Depois que a gente fez o gol, o time deles melhorou muito. A gente não tá conseguindo jogar. Ó, cruzamento. Perigoso, perigoso, perigoso. Tira. Vai lá, vai lá, 24. Vai lá. Faz a pressão aí. Boa, moleque. É o chique, né? Já que não faz o gol, ajuda aí atrás, então. O cara vai cruzar, hein? Tem dois em cima, não deixa virar e cruzar. Tirou dali, tira de novo. Vai sobrar para eles, pressão deles, o juiz não acaba. Cruzamento. Tira, só chuta, mano. Chuta. Caralho, ô, juizão. Tá de sacanagem, eu tive que encostar na bola. Se eu não encostasse na bola ali, ele ia deixar o jogo seguir. Vamos lá, a gente tem que melhorar para o segundo tempo. Outra bola lançada. Que lançamento. Será que vai conseguir o chute? Que isso? Que golaço. Fala dele. Fala do homem. Patrick chique. Velho do céu. Um golaço. Foi também por esse lançamento. Não só a finalização do Patrick. Olha o lançamento do zagueirão. É o Patrick, bota na frente. Mano, que chutaço. Dois a zero num jogo que a gente fez um gol. Começou a jogar muito mal. E agora a gente consegue o segundo, no início do segundo tempo. Para dar uma tranquilidade. Vamos ver se o time fica mais confortável em campo. Saiu mal agora o time deles, hein? Já entregou a bola para o Liverpool, hein? Uma boa bola, filho. Tá falando, hein? A gente escapou. Já sai, ele toca do jeito que deu. O Patrick vai dominando. Vem o time. Boa bola. Dominei mal, dominei mal. Eles estão vindo. Cuidado com a falta ou o pênalti aí? Cuidado. Cruzamento, tirou. Tira. Bola é nossa. Vambora que é nossa. Ai, mano. Acerta esse passe, né? Eu devia ter deixado ele arrumar o corpo, né? Não deixei ele arrumar o corpo e fiz o pedido. Foi nada. Segue o jogo. Agora. Deixou o braço, juiz. Deixou o braço. Os caras estão batendo. Falta. Vai lá. Amarelo pra eles. Mais um. Boa. Botou na frente. A gente tentou... O cruzamento fechou, mano. Fechou na hora ali tirando. Saiu mal, hein? Limpou. Dá até pra riscar o chute. Aí entregou a bola pra eles. Calma. Opa! O juiz deu falta. A gente vai deixando eles, mano, de cabeça quente. A gente tá ganhando 2x0. A gente dá uma segurada na bola. Faz uma finta. Olha ali. Ele veio secar. Se eu ia proteger a bola, ele veio pra derrubar. O juiz deu falta. Era pra cartão amarelo, na minha opinião. O quê? Meu Deus do céu. O que foi isso, velho? Inacreditável. Mas passou a perna agora de um jeito. Mano! Não é possível. Só pode ser o juiz brasileirão mesmo, cara. O juiz do brasileirão, pô. Esqueci o nome dele, mano. Boa bola, boa bola. Tem um palácio aí do lado dele. A gente tenta dominar. Escapou do primeiro. Aí tá cansado, né? Tô segurando demais a bola. O juiz apirta. Vencemos por 2x0. Não foi um jogo brilhante do Lucas, nem do Leverkusen. Mas vencemos, cara. Isso não tava acontecendo a sala 10 jogos atrás. O time tava perdendo tudo. Bom, subimos para 49 pontos. Dá pra sonhar, talvez, até com uma quarta posição, hein? O Borussão ali tem 53. Tamo chegando, Borussão. Abre o olho, não. E o Filósofo, hein? 12 gols em 17 partidas. Que fase. Vamos enfrentar agora o Colônia, que tá na 15ª posição. Um jogo fora de casa. E olha só, gente. Time bem, hein? Time tá descansadinho. Dá pra continuar nessa fase boa. Resolvi espiar pra ver o que tá acontecendo lá no nosso Brasilzão. Então vamos ver aqui. Copa do Brasil. Já foi, tá? Teve a final. E o campeão foi o Grêmio. 4x3 em cima do Vasco. Olha o Vasco da gama chegando na final. Será que isso vai acontecer na vida real? É isso, hein? 4x3 pro Grêmio. Grande final aqui. O Grêmio, então, levou a Copa do Brasil. Detalhe. O Grêmio chega de novo na final. Porque a temporada passada perdeu pro Criciúma. O artilheiro aqui foi o Cleiton Silva. Na assistência tivemos o Zé Rafael. E aqui, ó. Títulos individuais. Então, Vila Sante, melhor jogador. Cleiton Silva, artilheiro. Zé Rafael, assistência. O Renato Gaúcho, melhor treinador. E tem até aqui o time do torneio, cara. Esse é o time. Olha o Ender que ficou lá. Não foi pro Real Madrid o Ender. Tá no Brasil ainda. Já o seu Brasileirão. Já começou, mas tá muito no início, né? Só 4 jogos. E o Grêmio vai liderando junto com o Botafogo. Olha o Grêmio. Poderoso Grêmio. Campeão da Copa do Brasil e liderando o Brasileirão. Vamos dar uma passadinha agora também na Libertadores. Que tá na fase aqui de grupos. Aí, ó. Já tivemos alguns jogos. Aqui o Atlético Mineiro não tá se classificando no momento. O Inter tá no grupo 2. No grupo 3 o Corinthians tá muito mal. Mas dá pra se classificar ainda, hein? Fluminense tá em segundo. Os brasileiros não tão tão bem assim. Botafogo em último no grupo dele. Criciúma. Criciúma. Que isso, Criciúma. Em último de novo. Temporada passada foi horrível. Flamengo aqui. Cara, que isso, mano? Esporte Recife em segundo. Mano, os brasileiros tão muito mal na Libertadores. Depois a gente dá uma olhadinha na fase eliminatória pra ver quem passou. E agora a gente vai focar no nosso jogo contra o Colônia. Mais um estadiozinho da hora, cara. Ai, ai, ai. Vai. A bola ficou meio que ruim. Ele consegue ganhar. Vai bater. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Chama o homem. Confia. O cara vai fazendo tudo e mais um pouco no alemão. Rapaz do céu. Os caras erraram. Sairam errado. Ai, o domínio dele ali. A bola ficou meio difícil pra dominar. Porque a gente cortou a bola no passe forte. A bola ficou meio que quicando. Ele ficou meio que ajeitando a bola. O zagueiro em cima. Mas, cara, a nossa batida tá muito boa, velho. Tá muito boa. Ele comemora muito. Foi no primeiro lance do jogo. Mandando com efeito. A bola vem girando. Errou. Aí a bola ficou ruim pra controlar. Mas ele deu jeito. Botou na coxa. Foi botando e depois, mano. E depois, mano. O chute é sacanagem. O chute é sacanagem de lindo. Olha lá. Primeiro no peito. Meio que no queixo. Na coxa. Aí depois ele traz pra perna esquerda. Que não é boa. Mas ele bate bem também. E aí pega lá, meu goleiro. Essa colocadinha dele tá linda. 1 a 0. 1 a 0 de novo. Será que o cara vai passar errado? Ó. Vou fazer pressão aqui. Ah, agora bantou pra frente. Boa. Tentar fazer o passe lá no meio. Viajei. Forcei demais o passe. Tentar ajudar aqui. Chegando roubando. Agora veio o cara. Na hora de fazer o passe. Desarmado. Será que foi? Bola nossa. Bola nossa. Mano, deu uma chegadinha mais violenta. Vamos ver se o juiz vai dar amarelo. Vai dar amarelo. Não, só conversou. A gente saiu no lucro. A gente saiu no lucro aqui. Eu cheguei pesado. O juiz deu a bronca ali. Ó, se liga. O cara tava com a bola. Fechou 3 dos Liverpools em cima. Eu acho que foi o 2. 2. Chegamos pesado mesmo. Eu falo, foi a primeira falta, pô. Foi a minha primeira falta. Já vai me dar amarelo? Tirou. Boa. Ah, Patrick. Achei que tava dormindo, pô. Olha que bola, hein. Isso. Nossa, mano. A marcação tá encaixadinha. Entra lá. Cadê uma lateral? Vai lá de novo. A gente vai dar falta. Deu não. A gente brigou. Acabei perdendo. Recuperei a bola. Ai, toquei errado. Meu Deus do céu. Que rolo. Deu certo. Vai embora. Já tem aqui na frente. Tocou. Devolveu. Lá na ponta. Deu certo. Devolveu. Vamos embora. Pode bater cruzado. Bateu forte lá. Travi, mano. Que chegada. Que chegada. Vai lá, Alex. Grimaldo não deu. Boa bola, hein. Vou tentar o cruzamento. Olha o cruzamento lindo. Salva o goleiro, mano. Que bola pro Patrick. Tinha que fazer o gol. Cara, vão vindo. Ai, boa. Meu Deus do céu. Cabeça que pediu a bola no pior lugar possível. Aí, mano, não tinha como culpar ninguém. A culpa foi totalmente minha, mano. O goleiro passou onde eu pedi. Olha lá. Aí tinha um cara ali. Eu viajei. É sorte que eles perderam o gol. Escanteio. Espero que não saia o gol aí. Calma lá. Vamos lá. Vamos marcar aqui. Ele tocou. Devolve. Estamos aqui. Ai, fez o passe. Boa. Só chuta. Então, vamos embora. Oh. Oh. Não entendi o que foi isso, não. Salvou de novo a zaga. Caramba, mano. Aí também agora me deu um passe no fogo aqui. Ai, sai. Bola minha. Calma. Calma. O Juiz apita primeiro tempo. Bom jogo do Liverpool até o momento. Grimaldo. Oh, a bola. Vai embora. Vai embora. Volta na área. Ele cruza. Olha a cabeçada. Golaço. Todos os gols são golaço para mim, né? A jogada foi linda. Boniface. Fala do homem. O ataque está funcionando, hein? O ataque era nulo alguns jogos atrás. Tem funcionado. Olha a boa jogada do Grimaldo. Para o 19. Ele cruza. E aí a cabeçada ali no meio da zaga. Ai, meu zagueiro. Agora deu o bote errado. O outro zagueiro também. Eu pensei que o Juiz ia marcar falta, mano. Vamos lá. Ai. Complicado essa bola ali. Tira. Vai ficar aqui no meio. Patrick Chiqui. Vamos embora. O que ele vai fazer? Tocou no Lucas. Ai. Está valendo. Caramba, mano. Saiu mal. O time já recupera. Vai virar lá do outro lado. Boa bola, mano. Olha aí, ó. Será que ele consegue chegar? Não vai conseguir. Eles devolveram a bola para a gente. Oxe. O que foi isso? Vamos fazer pressão aqui. Vamos fazer pressão aqui. Quase que a gente recupera a bola. Tira ali do jeito que dá. A gente domina. Tá bom. Falta. O quê? Fiquei até sentindo, pô. Fiquei até sentindo, meu. Caramba, não foi falta, não? É para bater no gol. Eles vão tentando chegar. Tira ali meu lateral. Vamos cobrir aqui. Estamos aqui. Caso a cobrança seja curta. Acho que não vai, né? Estou muito em cima do cara. Não vai tocar aqui. Mandou lá atrás. Afastou no primeiro lance. Vamos embora. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Girou bem. Vou passar na frente. Tocou lá atrás. Dá uma giradinha. Escapou de dois. Na hora que fazer o passe. Mas a bola é minha. Boa bola. O juiz manda seguir. Vamos embora. Bola é nossa. Finalzinho do jogo. Mais um golzinho. Será que cabe? A gente está cansado já. Falta para a gente de novo. Se ele passar na frente, posso fazer aquele cruzamento da hora. Isso. Um acusamento. Não, não foi bom agora. Deveria ter chegado mais perto ali da área. Foi jogada. Olha aí, ó. O que é isso? Que tabela? Faz o gol. Ele tocou. Vem a bola. A gente vai tentar de cabeça, mano. Por que o cara que estava na frente do gol chutou? Tocou de lado. A tabela foi linda. Bola na área. Escapou. Lá vem a batida colocada. Tira no gol, mano. Tira no gol. Safado. Botou a perna na frente. O Leverkusen vence. 2x0. Os jogadores estão comemorando de bastante, cara. Baita vitória. Mais uma. Que fase do time, velho. Virou o Leverkusen na vida real. Ó, 32ª rodada. Então a gente pula para a 5ª posição. Está 52 pontos. O Borussia venceu, né? Não vai dar para alcançar o Borussia nem o Leipzig, você acha? Mas que campanha de recuperação do Leverkusen, hein? Que foi isso? E agora a gente vai enfrentar esse time aqui, cara. Que é o tal do Dammstadt. Não sei como fala, tá? Também está lá para baixo. No meio da tabela. No meio não, né? Ele está... Mano, literalmente ele está na zona de abaixamento. Acho que cai 3 na Bundesliga. Ele está lá embaixo. 16ª. É 16ª posição. E ó, deixa eu ver. E o time segue não ficando cansado, o que é ótimo. O time está numa fase de não ficar cansado, que é maravilhoso. A gente vai seguir aqui para cima dos caras. Estamos prontos para outra. Prontos para tentar mais uma vitória. Já começa com um passo diferente, tentando alguma coisa. A pessoa rouba aqui de novo, mano. Não deu. A gente escapou do primeiro aqui. O cara é forte, mano. O Guiz mandou seguir. E ele conseguiu proteger a minha bola. Foi bem aqui na roubada. Agora a gente vai e rouba. E teve tal lateral, não deu. Vamos lá na área. Vai meu goleiro. Pegou bem. Sai no Grimaldo aqui. Sai desse lado. Vai. Sai. Vai, carequinha. Demorou. Foi no Fripong. Está bem o time. Sai. Passou a bola ainda. Nossa, toquei lá atrás. Quase deu ruim. Vamos lá. Tabelando. Eles dão uma segurada. A gente vai tabelando bem. Foi para a área. Ele entrou por baixo. Era por cima dessa bola. Chega o goleiro tirando ali. Estamos aqui, hein. Ele manda lá para a área. Vai rolando. Vai dando certo. Vem cruzamento. Vai chegar. Olha isso. Quase gol contra, mano. Pegou ali o goleiro tal do Marciano. Lançamento. Que isso? Meteu uma bike. É isso mesmo. Olha que bola perigosa. Ele tocou para mim. Está aberto. Vai fazer para fora, mano. O que o zagueiro fez? Eu não pedi a bola não, tá? Antes que vocês me julguem aí nos comentários. Eu não pedi. O zagueiro fez isso. Fez isso. Simplesmente deu a bola para eles. E aí eles perderam. Tivemos sorte. Vem um time pelo lado esquerdo agora. Pedi a bola, mas ela vai ter passado em mim, né? Não, o Patrick Schick. Não força a jogar nele. Ele não é tão rápido, mano, Schick. Quando ele vai na velocidade, ele perde. O time tenta sair. Passa errado. Vai no carrinho ali o tal do... Está valendo tudo isso aí. Mais um passe errado. A gente consegue dar uma... Cadenciada aqui. E... Palácios. O que ele vai fazer? Vamos aparecer para o passe. Fiz o passe lá na ponta. Ah, estava impedido. Mas o cara tem que cuidar, né, mano? Vem um time. Boa bola. Vamos tocar lá no meio. Devolve. Procura espaço. Calma, 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 calma. Vai botar na área. Tocou no Lucas. A gente tenta uma fita diferente. Epa, juizão. Juizão, juizão. Mas o cara foi bem. Foi na bola. Deu uma cochilada. O Liverpool tenta uma pressãozinha. Aí, ó. Boa. Pode vir aqui de novo. Aí. Sai da tabela. Agora. Vem a esquerdinha perigosa no cantinho. Pegou o goleiro. O Liverpool impressiona, impressiona. Mas a gente não consegue fazer gol, hein? Vamos por cima. Boa bola para o Patrick Schick. Ele vai... Ele deveria... Ih, rapaz. Cuidado lá. Ele deveria ter na bola, né? Não fazer essa parede que ele fez, velho. De ataque. Ih, meu zagueiro agora vacilou. Lá vem os caras. Driblou. Esse cara... Esse 24 joga bem, mano. Aí, boa. Meu bem, o Bott conseguiu tomar a bola. Isso. Isso. O time sai bem. Ó o Patrick Schick na frente de novo. Bola para ele. Ai, mano. Todo atrapalhado. Domina e solta a bola já, cara. Boa recuperação. Boa recuperação. Vai para o lateral. Vai o Fri Pong. O cara veio aqui nervoso. A gente vai e briga pela bola. Não desiste. Raça não falta. Isso. Manda na área. Vai. Alguém? Não deu. Ai. Vamos brigar de novo. Valeu pela briga. Que isso, mano. Opa! Chegou atrasado. Eles estão marcando muito bem, cara. O Leverkusen dando pressão em cima, mas os caras estão na defensiva e estão bem. E é falta para o Leverkusen. Vamos lá. Saiu o Patrick Schick, entrou o outro atacante. Vem bola na área. Foi direto na mão do goleiro. Aí é sacanagem. Finalzinho do jogo. A gente está tentando um golzinho ainda. Bola na frente. Muito bem. Dominou o 22. Consegue a bola. Lucas. Vai levando. Opa! Deixou o bração ali, juiz. O juiz manda seguir o jogo. Calma lá. Vamos chamar o VAR. Vamos lá. A gente estava na área. Dentro da área. Calma lá. A gente faz a finta. Ele foi na bola direitinho, né? O Lucas tentou ludibrar o juizão. O braço pega, mas é sem querer. Não teve um movimento ali de maldade. Chegou no rosto. Ele tentou cavar o pênalti, né? Também fez certo. O Lucas é substituído no finalzinho do jogo. Fazia tempo que a gente não saía, né? E esse time aí que está na zona de abaixamento vai freando o Leverkusen, mano. A gente sai com o melhor da partida, mas infelizmente a gente empatou o jogo, né? Isso foi ruim para a nossa escalada na tabela ali. A gente sonhando chegar um pouquinho mais alto. E olha só, o Borussão perdeu, cara. E o Leipzig empatou. Era um jogo muito bom para a gente. A gente fica três pontos de diferença do Borussia Dortmund. E aí vai ser difícil alcançar o Leipzig também agora. Mas vamos ao que interessa. Ó, o negócio é o seguinte. Nossa primeira final na Alemanha. E depois a gente tem o último jogo pelo campeonato alemão. Então a gente vai para a nossa primeira final na Alemanha, na Europa. Cara, jogo importante para a gente. Werder Bremen, time bom. O time está descansadinho, o time está focado. Vem numa sequência excelente, o que me dá medo. Porque quando a gente vem numa sequência muito boa e vai jogar um jogo muito importante, a chance de dar zebra é gigante. Mas vamos em busca do nosso primeiro título na Europa. É isso, nossa primeira final. A bola está rolando. Lá, ó. Já começa o time indo para cima. Estádio lotadinho. Será que a gente vai conseguir? O Lucas já pede. Já entra na área. Ia fazer o cruzamento ali. O tal do stack roubou, mas saiu mal. E agora? Ai. A gente consegue girar. Bateu bonito. O goleiro pegou. Velho, não tinha muito o que fazer. Não tinha muito espaço. Eu não esperava o passe. Primeiro aí o zagueiro foi muito bem. Tá? Depois foi muito mal. E aí, ó. Eu não esperava o passe do cara ali. A gente girou e bateu. Escanteio, hein? Vamos tentar fazer aquela avançada assim, ó. Bola vem. Nossa, eu pensei que ia passar para a gente. Vai, 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 vai. Vamos na pressão. Tentou o toque. Não foi um bom toque. Não foi um bom toque. E o que deu? Deu falta para a gente? Deu falta para a gente. Caramba, é isso mesmo. Vamos lá. A gente tem uma chance de ouro. Não é a nossa bater falta, mas a gente vai bater. Lá vem ele na batida. Fala dele! Que sensacional golaço! Eu falei. O homem está com uma batida diferente. Até isso está melhorando. Até a cobrança de falta está melhorando. 1x0 para o Leverkusen com um golaço do camisa 8. O LC8 está um demais, amigos. Chama o homem. Eu falei, confia. Ó. Que, mano, que golaço. Que batida linda. O nosso primeiro gol de falta. Na Europa. Logo na nossa primeira final. Também na Europa. Falta para eles agora, hein. Já chega ali rachando o zagueirão, mano. Acho que foi o Frimpong que cortou. Estamos aqui, hein. E no meio. Boa bola. Foi levando. Vai brincando aqui um pouquinho. Vai segurando a bola. Vai tocando a bola do Leverkusen. Não sei se o cara está impedido lá. Vai vir dois aqui. Calma. Ah. Ai. Vou ser expulso. Caramba, o juiz aliviou demais. O juiz aliviou demais, mano. Caraca, pensei que ia ser expulso. Na moral. Porque a minha intenção era ir na bola. Mas ele chegou nem perto da bola, velho. O juiz aliviou para a gente. Imagina, na primeira final na Europa. Faz o gol e é expulso. Boa recuperação. Brigou. Aí perdeu de novo. Vai levando pelo meio. Fechou dois em cima. Está valendo tudo isso aí. Ai, ai, ai. Olha que bola perigosa. Salva. E salva muito. E a bola fica com a gente. Patrick. Ficou mal. Eles estão melhorando a partida. Estão tentando de chegar. Estamos aqui. Tenho medo de fazer falta. Agora ganha cartão amarelo. Esse é o problema do cartão. Estou pendurado. E olha como eles vão chegando bem para fora. Boa jogada. Boa jogada. Ai. Passe ruim, mano. Não esperava esse passe também, pô. Recupera o time. Jogo muito brigado, mano. Boa bola. Deu uma tranquilizada aqui. Aí, ó. A gente está livre. Invadiu a área. Cruzou para trás. Faz. Desgraça. Não fez, mano. Poderia estar com 2x0 agora. Cara, muitos de vocês falam. Lucas, você tem que dar mais assistência. Mas, mano. Vocês já notaram. Desde o Criciúma. Porque, às vezes, a gente cria jogadas que, potencialmente, eram para virar assistência. Mas, por conta dos atacantes, não vira. Tipo esse lance agora, mano. Que isso. Falta para eles. Tira. Tira de novo. Mas, tirou mal agora. Deu ali de presente. Ai, ai, ai. Ai, mano. Só está 1x0. Tem que cuidar. O goleiro mandou uma bola para a lua, né? Fica com eles. Posse de bola deles de novo. Esse jogo está ficando perigoso. Olha o quanto em cima aqui do cara. Boa. Bloqueamos primeiro. Voltou para o Keita. Ele consegue. Tocou mal. Quem sabe um contra-ataque agora saiu mal, mano. Não precisava jogar essa bola lá no meio campo. Aí, ó. Depois o time já erra. Ai, ai, ai. Eles vão tentando de novo. Tira lá meu zagueiro. Calma, Chique. Calma, Chique. Calma. Isso. Agora o time saiu bem. Agora o time saiu bem. Estamos na área. Mas o meu atacante perdeu na velocidade. A gente toca aqui, ó. Boa. Boa bola. Pode devolver. Deu. Pênalti. Pênalti. Agora funcionou a nossa jogada de habilidade. Falar bem a real para vocês. Não achei pênalti. Não achei. Eu vou para fazer a finta para abrir o espaço para chutar. O cara vai. Deu um pesado ali. Levou bola, levou perna, levou tudo. Mas eu não achei pênalti não, cara. E aí é o Tap Soba. É o batedor oficial. Lá vai ele para a cobrança. Tap Soba. GOOOOOOOL. Ele não perde. 2x0 para botar a mão na taça de vez. Aí, ó. E mais uma vez o Camisa 8 sofrendo pênalti, hein. Porque a gente tem ajudado o Leverkusen. Não está inscrito, cara. Uma giradinha bonita. Já toca. Escapou ali de 2, né. Nessa girada aí, ó. E olha o ataque que a gente conseguiu formar para o time. Ganhou. Escapou. Esquece. 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 Que isso. Que isso, amigo. Calma. 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 Ele está aqui. Ele está aqui. Calma. Calma. LC8 é o nome da criança, velho. Primeiro a nossa jogada lá do meio campo. Porque a gente deu uma giradinha. Tirou 2 que veio na marcação. Veio abafar o Lucas. Cara, que isso. E aí o time foi muito rápido. A gente aparece ali, ó. Agora, ó. Ó. Aquela balançadinha só para entortar o zagueirão. Abriu espaço e a finalização característica do LC8. Cara, que driblezinho lindo, ó. Nossa senhora. Deu uma penteadinha linda, né. É um drible simples, mas lindo. E muito eficiente. E agora fala da participação dele na final. Dois gols e um pênalti sofrido. Que final gigante do LC8. Passa errado aqui, hein. Ai. Bola perigosa, mano. Agora o time deles está todo espaçado, né. Que eles botam tudo para frente. A gente vai tabelando, ó. Vai abrindo espaço. Ah, Palácio. Solta a bola ali no Chique. No Chique não. No outro cara ali, pô. Saiu mal. Saiu mal. Vem o time de novo. Tá valendo tudo isso aí. A gente teve sorte danada agora também. Cruzamento. Pro outro lado. Cabeçada. Quase. Dá para fazer mais um, hein. Dá para fazer... Ah, esse passe aí... Aí não, né. Aí não dá para fazer, não. Era um contra-ataque muito bom. O time está com a aposta de bola de novo. Solta a bola, mano. O velho é Bremen que quer fazer o deles, né. Quer fazer o de honra. Os caras não desistem. Aí vem o zagueiro, bota a cabeça na bola. Não, é o zagueiro. Camisa 11. Vou chegar aqui, ó. Ele tocou. A gente tenta evitar o cruzamento. Boa. Afasta aí. Saiu mal o time deles. Ainda deu sorte, cara. O zagueiro agora na calma. Tapesoba. Brabo. O juiz deu cinco minutos para quê? Ai, ai, ai. O goleiro quase se complica sozinho. Saiu mal demais. Eles tentam ainda. Não desistem. E agora... Empedimento. Bom, a qualquer momento vai acabar o jogo. A gente vai conquistando o nosso primeiro título na Europa. Quase acertamos um passeio aqui de cabeça, mano. Acabou. Agora é comemorar. O nosso primeiro título na Europa chegou mais rápido do que eu imaginava. Ainda mais depois do início conturbado no Leverkusen. O time se acerta e consegue ser campeão da Copa, amigos. Uma participação impressionante do LC8. E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito. Os jogadores todos com as suas medalhas recebidas. Medalha no peito. E agora o troféu. 3x0, então. Essa foi a campanha do Leverkusen. Ganhou 3x0 o primeiro jogo contra o tal do Bochum ali. Depois 3x1 contra o União Berlim, que foi quando a gente jogou, né? Primeira rodada a gente não estava fora. Depois 3x0 na semifinal contra o Leipzig. E depois 3x0 na final. Então foram todos os resultados de 3. E o único jogo que o time tomou gol foi nas quartas de finais contra o União Berlim. 3x1. Que doideira isso, mano. 3x0, 3x1, 3x0, 3x0. E olha só o Elby Godon com seus 15 gols em 20 partidas da sua primeira temporada na Europa. E nem uma temporada completa. Ele chegou na metade da temporada. Então, cara, que fase que a gente está, hein? Estamos voando na Europa. E olhando aqui os títulos individuais, olha só como, mano, como ele chega com moral. Melhor jogador de torneio, Lucas. O artilheiro foi o Lucas. Lucas, líder de assistência, o Rão. E o treinador foi o treinador do Leverkusen. Chegamos atrasados, vamos dizer assim, metade da temporada. A gente vira o artilheiro da Copa. A gente ganha o título e ainda é o melhor jogador. A fase realmente está muito boa. Então vamos fazer o seguinte? Próximo vídeo. A gente vai encerrar a temporada, iniciar uma nova temporada aqui na Europa. Aí uma temporada completa, né? Porque a gente vai se preparar, pré-temporada, aquela coisa toda. Será que vai vir proposta já? Será que vai vir um time maior querendo levar o Lucas? Vamos descobrir isso no próximo vídeo. Tamo junto e até mais.